Eu imagino que o Lutzenberger, quando chegou aqui pela primeira vez e viu essa área completamente devastada pela mineração do basalto, ele tenha ficado chocado e penalizado, mas imediatamente o olhar visionário dele imaginou, anos depois, esse lugar coberto de verde, atraindo os animais e essa dinâmica da ecologia acontecendo. O que nós queremos provocar nas pessoas quando as recebemos aqui no Rincão Gaia? É justamente esse processo regenerativo de religamento com o conceito mais básico da natureza, primeiro de que nós somos parte dela e de que ela vai nos dar, enfim, várias respostas para dúvidas que nós temos na vida. Talvez a lição que nós chamamos de ecoalfabetização aqui do Rincão Gaia seja de tentar jogar um pouquinho diferente, tentar buscar na natureza tanto a nossa inspiração quanto a nossa... quanto a solução de alguns problemas que a gente possa, porventura, encontrar ao longo da nossa vida. E é tão legal quando as pessoas chegam aqui na expectativa de ver um parque, como um jardim botânico ou um sítio de lazer e encontram um lugar recheado de história, recheado de ciência e cheio de ensinamentos filosóficos que podem enriquecer a vida das pessoas, assim como essas espécies de plantas e animais enriqueceram essa área que era absolutamente estéreo. Eu acho que as pessoas, quando visitam o Rincão Gaia, elas levam daqui muitas experiências e muitas inquietações também, porque parte do nosso trabalho, dos monitores, é justamente provocar as pessoas a desenvolver um pensamento crítico sobre a realidade, um não conformismo, um desejo de fazer as coisas diferente, não por obrigação, mas evidentemente por inspiração da própria natureza. Os bichos, as plantas, eles nem se conhecem, mas a ação deles, coletivamente, é que faz um ecossistema evoluir e dar os resultados que a gente espera. E os resultados que nós, os educadores da Fundação Gaia, esperamos das pessoas, é que elas saiam daqui com alguma inquietação e algum desejo, mas principalmente que elas saiam daqui alegres e satisfeitas por terem conhecido e presenciado uma experiência tão única, tão honesta e tão cheia de significados, que foi todo esse processo, já de quase 30 anos, de reabilitação dessa área minerada. Tanto que se nós não avisarmos para as pessoas, elas, em geral, não sabem que isso aqui foi uma britadeira, uma pedreira completamente devastada. Se eu fosse pensar uma palavra para descrever o rincão, eu diria comprometimento. No meu caso, me sinto comprometido, eu trabalho aqui há 18 anos e amo esse lugar, não tenho o menor medo de ser isso, espero ficar mais 18 aqui, pelo menos, e eu acho que é tanto o comprometimento de cada um de nós que trabalhamos aqui, quanto o comprometimento honesto, profundo e revolucionário do Lutzenberger com a natureza como um todo, com a filosofia e com a ciência. Então, comprometimento, essa é a palavra que eu uso agora para me conectar com a ideia do rincão Gaia. E assim a gente procura propiciar para as pessoas uma experiência que talvez more entre o estudo, o lazer, o turismo, ou pegando um pouquinho de cada uma dessas coisas e criando algo completamente novo. Surpreendente para as pessoas que faz com que elas saiam daqui com a impressão de que estiveram um, dois, três, cinco dias até, na casa de um parente bacana ou reunidos com seus amigos, estudando e vivendo a vida. E celebrando ela principalmente através desse legado tão bonito que o Lutzenberger deixou para nós, tanto material quanto filosófico. Filosófico.